Ele pediu-te vida E tu me deixes longos dias Agora e para sempre Ele pediu-te paz E tu lhe deste Tranquilidade Aguarde para sempre Ele pediu-te amor E tu me deixes longos dias Agora e para sempre Ele pediu-te eternidade E tu lhe deste Salvação Agora e para sempre Ele pediu-te guerra E tu me deixes longos dias Morte 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 A glória Para sempre Amém. Amém. Amém.